Dijê Ruivo, não esquece aí de se inscrever no canal do Dijê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Dijê Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Dijê Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas Se hoje eu não sobreviver, minha velha vai sofrer com isso, mas eu vou brilhar. Eu sou bandido, tô no corre louco, correndo esse perigo, não se preocupa, mãe. Eu sou ligeiro, tô no corre ali, atrás desse dinheiro pra te dar uma casa. Com teto de espelho, quando olhar, vai se lembrar, do tanto que foi guerreira. Um tempo na cadeia, quando ia me visitar, era só você, que eu podia contar. Não me abandonou, não me fez esperar. No domingo, tava sempre lá, eu tava sempre lá. Se hoje eu sobreviver, minha velha vai sorrir comigo. Amanhã é um novo dia, eu tô partindo. Mesma cena, com outro espetáculo. De longe, os vantamil, e ligou o rádio. Penseu a nuvem preta, e eu fiquei parado. Esperando pra trocar, eu não saí voado. Eu tô sozinho, tô com os aliado. Criado de favela, ladrão considerado. História de vida, mas um favelado. Mas se hoje eu não sobreviver, minha velha vai sofrer com isso. Mas se lembra, mãe, eu que quis aquilo. Exemplo bom eu tive, desde cedo a trabalhar. Eu já muito novo, me levou pra cá afinar. O lucro era pouco, não dava pra sustentar. Se hoje eu sobreviver, amanhã você vai comemorar. Ou oi! Ou oi! Ou oi! Obrigado.